Para o esporte André e Thiago Neves, o jogo foi 2 a 2. Passou, pediu, o Yuri Alberto fez o cruzamento, o Patrick! Gol! É do Inter! Patrick! Tocando a bola, cruzamento da direita e olha só, absolutamente livre para tirar o zero do placar. Patrick, bota o Inter em vantagem, 1 para o Internacional, 0 para o esporte na Ilha do Retiro. No passe do Yuri Alberto. Ajeitou no pé direito, cavadinha na área, boa bola, o cruzamento feito nas mãos do Maílson. Chegou a linha de fundo, cruzamento rasteiro, o Patrick está de costas. Ajeitou, tentando uma bicicleta, o chute para o gol do Yuri Alberto. Tem espaço ali no meio, hein? Patrick, caneta para cima do Sabino. O melhor do mundo da luta, está no combate. Olha a caneta aí, ó. Ele pegou de frente agora, vai lá, Rembrandt. Cruzamento com bola perigosa. Tentou cruzar, né, André? Claro. Aí, de novo, ó. Autorizada a cobrança, vem a batida de pé direito de Everton Felipe. Na entrada da pequena área, o toque de cabeça, Daniel consegue dar um soco e afastar o perigo. Primeira saída dele. O firme decidido na cabeçada do Marcão. O Cuesta, Mikael, pancada para o gol de Canhota. Agora há pouco, ele chutou uma bola aqui dentro da... Bola para o Yuri Alberto, recebeu do Patrick. Guerreiro acompanha, se posiciona para receber a bola para Guerreiro. O Sander fez o cruzamento, bola pelo alto. Na cabeçada do Mikael, Daniel brilha. O Sport quase empata o jogo. Está aí mais uma vez, aquela cabeçada, né? Johnny, tabelou com o Moisés, rolou a bola para o Lindoso, tocou para a chance da finalização do Yuri Alberto. A bola passou à esquerda do gol de Maílson. O jogo do esporte com o Atlético é no sábado e no domingo o Inter recebe o Fortaleza. Trelles para Mocellin, Paulinho Mocellin cruza, Trelles na trave! E bola na trave do colombiano Santiago Trelles! Tapa na bola de primeira no cruzamento, olha a finalização do Trelles, com estilo. Já está muito grande, a urgência é imensa para esse time do esporte voltar a pontuar. Vem cruzamento rasteiro, olha a chance, Trelles, Daniel! Tapa na bola de primeira no cruzamento, olha a chance, Trelles!